E aí pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho. Tamo junto, é nóis. Falou. Fazeram todos os MC que usa a gente lá em 2014, de povo. Olha aqui, né? Pelo corrente no pescoço, né? Pelo tênis no meu pé, é pelo mar de monstro. E nós que é o monstro nesse mar, você é só o Zé Mané. Eu sou o Zé Mané, só que no mar, meu nome, eu tô nadando. Você quer falar de corrente de boot, eu ganhei 20 mil, mas eu não tô ostentando. Tá entendendo? É rap de verdade, tá ligado que você não compartilha? Isso pra mim não é nada, rasgar essa porra, é dinheiro pra minha família. Faço a rima pesada, bolada, sabe por que que rimando agora eu te ataco? Você falou que eu sei a sua história, engraçado, eu sei todos os seus pontos fracos. Tá entendendo, aliado? Tá estudado, tá jogado, inteligente. Continua cantando monstro, até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente. 3, 2, 1, Rima! Eu percebi, pô, você sabe que eu nunca fujo do perigo. Só encosto o Tizu, todo mundo me ama o livro, mas todos os otários guerrearam comigo. Hein? Nunca mataram comigo de verdade, você não sabe qual é a minha. Pode conhecer meu ponto fraco, mas se você conhecesse de verdade, sabia que eu não teria. Calma lá, que você tá encostando em mim, ah, só que rimando você não é eficaz. Essa Tizu não é arte da guerra, é racionais, essa é a fórmula mágica da paz. Tá entendendo, rapaz? Você não tem ponto fraco, agora na ascensão, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Do desce do salto, você não é a perfeição. Eu não sou a perfeição, mas tô perto. Isso que me torna o mano mais esperto, é porque no mar de monstro, o mais perfeito é aquele que já nadou no concreto. Hein? Você entendeu? É tipo racionais, tudo bom. Mas eu perdi a minha paz pela fórmula. Tá me brinquendo aqui de fura moletom. Só que rimando pra mim você é piada, cê não desmata. É igual Flamengo, eu sou clube, nem moletom, hoje eu tô de regata. Cê tá entendendo, é uma piada? Na humildade, eu faço aqui a rima louca. Eu tô entrando na sua mente, não é o mundo de nada, então tira a peça do seu guarda-roupa. Eu tiro a peça do meu guarda-roupa, eu não tô entendendo esse mano. Fora meu espírito santo, ele é Flamengo. Lá em São Paulo, cê vira corintiano? Hein? Não tô entendendo. Manuel, acabe com a sua vida. Já que você vira folha. Chava o casinha e chava pela torcida. Aham, só que rimando, meu mano, aqui você não viu. Pega o Corinthians, pega o Flamengo. Nem se compara com a sua maior torcida do Brasil. É difícil, irmão. Cê tá pegando a visão, mas eu nunca sou Flamengo. É alvinegro, é desse jeito. Eu ganho com o Corinthians e mantigo o meu respeito. Bate palma aí. Aqui eu tô vendo o Dudu, você tá ligado, é uma noite de filme. Ele já chega a se ficar com todos os Luzão, até vários animes. Só que nada é verdade, eu fecho o show. Cê tá com pouco sorriso e cara fechada. Pra quem tem flow de Tóquio Gold. Bundão. Só pra você poder entender. No caso eu vou fazer na rima e você tá sabendo que agora eu tô batendo até em você. Cê fala que cê é monstro, com certeza. Tá de Stone de longe. Cê nunca vai peitar na frente um King Kong. Qualquer anime na nossa realidade é um saco. É Tokyo Boys, pergunto VK. Qualquer monstro eu mato. Sem Godzilla, chama a família toda. Eu dominei o palestra do macaque que se foda. É, é. Eu chamei o César pro meu lado. Ele pegou o outro trono. Achou que tava muito fraco. Uou, uou. E o Zulusão era um gorila. Vem correndo, é o Rei Pantera. Você não aguenta na briga. Não, não. Só que na verdade eu tô com meus irmãos. O planeta é meu e cê não pediu permissão. Por isso que eu digo agora você não tá dominando sua seção. E se no caso eu sou um macaco gigante e eu piso em você vacilão. Yeah, yeah. Não pide permissão porque era fraco. E essa é a dominada do planeta dos macacos. Cê entendeu? Tem a parte de dominada. Porque se estivesse só você seria nada. Seria nada. Essa daqui é a dominação. Independente do verso. Cê tem que entender a seção. Se não pede permissão. Aonde cê vai chegar? Não aprendeu nada com a sua família. Sai pra lá. Ah, para com isso que falha. Eu aprendi coisas demais. E como se ganha uma batalha. Tem coisas que ninguém te ensina. E essa malícia que cê acha que cê tem. Eu que te ensinei a rima. Fruta, você era simplesmente um dos MC mais aguardado. Aquele que chega de um jeito que tá aqui no versado. Mas com certeza sabe meu, meu mano. Não tem nenhum problema. Eu chego agora e vim na final te peitando. É, é. Não tem nenhum problema, mas meu aliado. E quando eu parei, eles achavam que eu era o mais odiado. O mais enojado. O mais invejado. O injustiçado. Agora que eu voltei. Legal. 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 Deixa eu falar um bagulho. E eu respeito no versado. Você pode ter com certeza até o mais legado. Mas acho que eu cheguei longe demais, meu aliado. Porque eu vim de São Paulo e sou o mais desacreditado. O caralho. Quando que eu cheguei na final na primeira vez no seu estado? Ah, não tá lembrado? É que todo mundo que é de fora, lá fora sempre é garvado. Yeah, yeah. MC de mês em mês que tá pregando a paz. Quando acabar um gás, tudo bem, sou eficaz. E agora cê vai virar meu freguer. Não vou fazer o que cê já fez, vou fazer o que cê não faz. Vê, cê não traz. E meus ideais pelos ancestrais. É tudo que eu tô aqui. Pra poder elevar o nível do meu QI. E se for preciso pra minha subida, você vai cair. Aí, eu sei que eu tô colocando a minha pressão. Em cima do palco eu me sinto calmo. Se você é preciso, eu escrevo até um best-seller. Ouvindo com essa L eu escrevo um salmo. E você tá na palma da mão. Eu peço perdão se por acaso incomodei. Mas no final da batalha vai tá tudo ok. Porque eu matei o Dudu e com essa taça brindei. Best-seller, tem uma foto em Nova York. Eu tenho mano por ali. Meu mano fez o zine e foi mais foda que eu li. Pra mim isso tá foda, não importa se eu vendi. Então, melhor cê entender, seu cução. Eu sei que isso aqui não é questão de seleção. Mas o que vale mais? Um prêmio do caralho? Ou o Dudu na sua frente te botando no chão? Ai, que lindo, amigo. Tô ligado que cê sabe. Eu tô ligado que é que o verso cabe. Eu sei que você entende que minha rima é muito mais à frente do que a sua. Mas na rua ela não é uma frase. Cabe o mundo inteiro nesse mundo. E nesse campo dentro dessa casa, mano, você sabe muito bem. Que dentro de cada pessoa cabe o mundo. E hoje eu destruo seu porque seu planetinha não é seu zen. Tudo bem, amigo. Agora eu vou falar. Como eu disse, já tá tudo ok. Muita gente nessa vida quis botar no chão. Mas todos eles se assustaram quando eu me levantei. Isso que é verdade, amigo. Pode ter certeza que eu represento o R.A.P. Eu vim de um estado muito longe igual você. Então pode ter certeza que hoje eu não vou tremer. Na verdade não. O R.J. Aqui do lado. Os caras acham até que o Espírito Santo é casa. Já que você veio de pertinho, melhor. Se levanta de novo porque se abaixar não tem graça. Hã? Tipo o Vedita, verme maldito. Tem meses. Se apanhou. Se apanhou. Eu sou o Goku Toma, uma semente dos deuses. Toma, uma semente dos deuses, amigo. Até porque essa força não é minha. Essa força é nossa. Não adianta você falar que vai derrubar meu amigo. Porque hoje eu vou temer mais casca grossa. Aí, é intenção? É fazer minha rima? Mostra minha força de expressão. É que o R.J. Tá aqui do lado. Então tá fácil mandar esse arrombado pra casa no meu chão. Então liga pros seus amigos e pede ajuda. Sabe que o Dudu não se iluda. Você falou que é casca grossa. Nós é mais pra cima. Tipo o Buzz. Eu sou casco de tartaruga. Ei! Não tem bosta nessa casa. Não tem mares sem prédio. É um tédio. Porque o Dudu tava cansado dessa porra. Eu que movimentei. Eu corri e comprei o castelo. Você compra um castelo? Só que esse mano aqui veio muito afoito. Ele é o Buzz. Tenta o infinito e além. Mas você só quebrou no coito. Eu não tô entendendo meu amigo. Agora você sabe que você teve um treco. Ele tá pensando que é o Buzz. Então pôde. Vai se fuder. Você é um boneco. Soja, você não entende? É diferente. Eu fui o primeiro a fazer rima. Tipo o Soja, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame. Eu não sou Buzz. Eu sou um boneco. Mas não é um objeto na estante. Eu tive o meu próprio filme. Teve quatro vezes. Você que assistiu todo. Eu fui infinito e avante. Você pode pá, tá ligado? Nessa fita, mano, eu vou falar pra tu. Hoje sua cara vai sair degolado. Nada animado igual tu, tu e Edu. Tá ligado isso que eu te falo? Pode me encarar com você, eu não me abalo. Tá ligado, mano? Você é tão desprezível quanto a água que escorre no ralo. Tá ligado, mano? Eu vim lá de SP. Só que eu vivo, ando alto tipo a NASA. A casa tá pra você igual CR7. Vai ser gol de bike na sua casa. Tá ligado? Então entende tudo. Mano, eu vou trazer conteúdo. Só tenho uma coisa pra dizer. Manda o seu melhor ataque trouxa que eu tô pronto pra te responder. Que normal. Vem de bicicleta que eu tô de antipedal. Esse cara falou pra caralho. É meu trabalho e eu disparo. Faz um tempo que eu não rima. Eu destravei a parafão. Tu, 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 tu. Eu tenho Dudu e Edu. E agora, meu mano, eu espero. Falou que não é igual Dudu e Edu. Mas sigo, cê é duro pra caralho. Mas cê é doce igual bala de caramelo. Ai, tô puta que pariu. Faz um tempo que eu não falo. Com meus mano, eu falo com o Brasil. Esse cara é muito chato, pode pá. Era um caramelo, mas mandaram cueca melada para cá. Nada a ver. Tá ligado nessa? Você vai se fuder. Falou de parafal. Eu não fico descalço. Meu flow é parafal. Papapapara falso. Tá ligado? Então entendo o que eu te digo. Vou mostrando, mano, qualidade eu carrego. Quero que se foda nessa guerra. Eu não me entrego, amasso você, suas rimas e seu ego. Cês entenderam o parafalso? Eu entendi bem alto o que você falou. É para, para, falso. Eu tô me movendo bem. Você tá tudo davado. Eu acho que funcionou. Ai! Que triste, triste. Cê põe o dedo do Richard Nizê no beat. Ô Grauk, vê se eu te ensino. Calma que o Dudu rimando porque só é quatro, fit. Não funcionou porque o falso tá andando. Tá ligado, mano? Nessa eu vou descolachando. Até porque pra mim você é pivete. Dorme na minha casa e depois vai falar mal de mim na internet. Tá ligado? É isso que eu te digo. Tá ligado, tio? E vem se não me empurra. Vou mostrando como a minha rima é clássica. Calma, meu caralho. Cê quer falar a verdade, mano, no meio dessa plateia? Não fala a verdade pra todo brasa. Eu falo em mal de você porque é um playboy. Me repete o dia que eu dormi na sua casa. Hein? Me lendo a puta mesmo. Se é pra escutar, eu vou gritar. Se sim que quer gritar, eu vou gritar. Mas se é batalha, eu uso que é porrada. Fala quantas coisas que é trocar. Yeah, vem geral. Então demorou. Yeah. Yeah. Eu não sou playboy, tá ligado? Só comprava mano, quanto o seu nível cai. Eu nunca vi playboy que nasceu no Piauí. Filho de mais sorteira que ainda cresceu sem pai. Tá ligado? Então eu sigo nessa fita. Tá ligado mano? Eu vou na batida. Cara já rima uns 10 anos. Sobe nessa porra e manda rima repetir. Ah é, ah é, eu cresci lá na 12, tem os mano do Alagoano, cê sabe que a rua é nóis, não importa quanto dinheiro cê tem, olhar pra todo mundo é cheque igual, isso que é atitude de playboy. Ah, seu desgraçado, e seu porra no do seu carro, e todos os seus amigos que andam contigo, eu admiro vocês tão chato pro caralho. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, aí meu slogan é aqui, tamo junto, é nóis.